Fala, meus amigos! Beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês umas substituições de par de tétrades em cima do 2, 5, 1 pra dar aquele som alto. Vamos lá, direto ao ponto. Vocês estão vendo aqui 2, 5, 1 de Ré maior. Mi menor 7, Lá com sétima e Ré com sétima maior. Positivo, em cima do Mi menor, eu vou jogar os acordes de Ré e de Mi. Em cima do Lá 7, eu vou jogar os acordes de Lá bemol e bemol menor. E no Ré com sétima maior, eu vou jogar o acorde de Mi menor e de Dó sustenido 7. E depois com Cú com Ré maior. Bredo, que loucura é essa? Pois é, fica tranquilo que todas as tensões que estão dentro desses acordes condizem com o centro tonal e condizem também com o acorde específico no qual está sendo substituído. Quando eu falo tetracorde, porque são 4 notas, e aí geralmente eu acrescento ou a nona desse acorde ou eu acrescento a sétima desse acorde, seja ele sétima dominante ou seja ele sétima maior. Mas aqui eu vou fazer a explicação falando dos acordes em trídeo. Primeiro, no Mi menor, Ré, não precisa nem dizer, é tudo dentro, é inside, em cima de Mi menor. Aí depois temos o Mi maior, em cima do Mi menor. Meu irmão, tensão perfeita, Sol sustenido, perfeita. Pensando no centro tonal, vira um Rédio em Ré maior, então está tudo dentro. Agora no Lá, Lá bemol, o que vai ser as tensões aqui em cima de Lá? Pô, Sol sustenido, o que é? Sétima maior de Lá sete, mas mesmo assim é uma tensão muito boa para se jogar. Dá uma parada muito alto. Depois temos o quê? Temos o Si bemol, que é a nona bemol de Lá sete, meu irmão. Está tudo dentro, tá? É ótima essa tensão. Depois temos o Ré sustenido, que é a quarta aumentada dentro de Lá sete. Está valendo, e que, lembrando, no centro tonal de Ré maior, é a nona, é a nona bemol. Está valendo, irmão, está tudo dentro. Depois temos o Si bemol menor, que temos o Si bemol, que é a nona bemol de Lá sete. Depois, a tensa de Si bemol menor é Dó sustenido. Positivo, está dentro, a tensa de Lá, está tudo dentro. Depois temos o Ré, está dentro, faz parte do Lá sete também. Beleza, tensões boas. O Tom maior, que é Ré com sétima maior. Temos o Mi menor para fazer a substituição, não preciso nem falar, que é o segundo grau. O Dórico, então está tudo dentro. E depois temos o Dó sustenido, que também está tudo dentro. Dó sustenido, sétima maior. Depois temos o Fá, que vai dar uma tensão de Fá natural em cima de Fá sustenido. Tensão muito boa, vai estar rolando. E depois temos o Sol sustenido, que de novo vai caracterizar, que é a quinta de Dó sustenido, vai caracterizar o Lídio em cima de Ré maior. E essas tensões, irmão, vai ficar muito boa. Eu vou tocar para vocês ouvirem na sequência 1, 2, 3 e 5, para vocês ouvirem. E depois eu vou improvisar, para você ver que troço louco, mas fica tudo dentro, tudo em site com uma pitada áudio. Simbora! E depois eu vou deixar o Lídio em cima de Fácil. E depois eu vou deixar o Lídio em cima de Fácil.